Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre um projeto muito interessante Fazenda da Esperança da Igreja Católica Que dia 9 de fevereiro completou um ano de existência no município de Paroapebas No dia anterior, no domingo, dia 8, foi realizada uma missa e um grande churrasco Em comemoração ao primeiro ano de existência do projeto Fazenda da Esperança Com imagens de Adonias Silva, confira a reportagem O aniversário de um ano de implantação do projeto Fazenda da Esperança em Paroapebas No sudeste do Pará, foi dia 9 de fevereiro Mas no domingo, dia 8, ocorreu a grande comemoração Desde cedo, famílias de várias comunidades católicas começaram a chegar à Fazenda da Esperança Que fica a cerca de 30 quilômetros de Paroapebas Onde eram guardadas pelos coordenadores e pelos acolhidos Um dos exemplos mais marcantes do trabalho desenvolvido pelo projeto Fazenda da Esperança É aqui com Leandro Clárez dos Santos, 32 anos, que nasceu em Paroapebas Foi funcionário público, mas durante algum tempo ficou nas ruas Se desenvolveu com drogas, com álcool E há 10 meses está aqui totalmente recuperado Eu o conheci nas ruas, hoje ele está aqui dando exemplo Sua vida mudou aqui, Leandro? Graças a Deus mudou no momento que eu dei o passo de abrir meu coração primeiramente a Deus E a Fazenda da Esperança me deu a oportunidade de voltar ao novo Leandro Reativado, mudado, dentro da Fazenda da Esperança Ela me deu uma oportunidade de eu viver novamente Eu também me dei uma nova oportunidade de viver e ter uma nova esperança em vida Sua meta é continuar aqui, inclusive futuramente ajudar outras pessoas? Futuramente concluindo meu período de acolhido Passando esse período eu pretendo me doar a obra E ajudar outras pessoas que vivem nas mesmas metas que eu vivi em Paroapebas Moro em Paroapebas, sou filho de Paroapebas Por uma dependência do crack, o álcool Perdi o emprego, perdi a confiança, perdi a dignidade E fui morar no papelão na rua Morei ali em Antirapaça, Mahatma Grande, hospital municipal E para chegar a isso eu me morri com droga e botei gente errada dentro da minha casa Onde tocaram fogo e eu tive ao ponto que dormi no papelão Então para você o projeto Casa da Esperança é muito importante? O projeto Casa da Esperança é muito importante A Fazenda da Esperança é muito importante em várias cidades Que não tem a Fazenda da Esperança Para ajudar as pessoas, resgatar as pessoas Dar uma nova vida para as pessoas Deus ele dá uma nova vida e usa a Fazenda da Esperança para ajudar Não só como em Paroapebas, como em outros estados Como no Brasil e fora do Brasil Enquanto isso, o pessoal dava os últimos retoques no local Onde seria realizada mais tarde uma missa comemorativa Ao primeiro aniversário da Fazenda da Esperança E o outro grupo preparava as carnes e linguiças para o grande churrasco Inclusive, mais uma vez, com o apoio do empresário Júnior Boeri do Atacadão Macri Estão sendo preparados 500 quilos de carne e linguiça Com equipe competente e experiente nesse tipo de trabalho Coordenado aqui pelo Júnior Boeri, que é do Macri Empresário que dá apoio a essas ações sociais Especialmente aqui do projeto Fazenda da Esperança Mais uma vez aqui ajudando, preparando, daqui a pouco tem a missa Depois do churrasco, não vai faltar carne para ninguém Não, não, a carne tem carne suficiente Então, mais uma vez, é o primeiro aniversário da nossa Fazenda da Esperança O ano passado tivemos o prazer de estar aqui também para a inauguração dela E, graças a Deus, um projeto que vem dando certo Então, nós aí, nossa equipe aí dos amigos da tradição gaúcha, né A gente participa aí ajudando a preparar esse churrasco maravilhoso Com todo o carinho para todas as pessoas que vêm aí prestigiar O ano passado foi um sucesso Apesar da chuva desse ano, que está bem complicada a estrada Mas acredito que vai dar mais gente que o ano passado Está bonito o lugar aqui, melhorou, evoluiu, né A gente fica contente porque aqui nós somos um grupo de amigos, né Estamos aqui, uma turma grande que vem assar a carne aqui Que nos ajuda, que todo ano é parceiro, né Que gosta disso aí, né Então, a gente fica contente, né E, realmente, é um projeto que deu certo Inclusive, eu acabei de conversar ali com o Leandro Que é uma experiência que ele teve aqui nova De mudar a vida dele E você, como empresário, como é que se sente aí ajudando também De certa forma, a mudar a vida das pessoas? É, eu acho que é mais do que empresário, Lima É a gente como pessoa, né Como ser humano, né Nós fazemos parte da sociedade Então, é a nossa sociedade que produz esse tipo de pessoa, né Que precisa da nossa ajuda Então, nada mais justo do que nós também Cada um contribuir um pouquinho No seu dia a dia, com sua folga, com o seu empenho Pra poder ajudar Porque são pessoas produzidas pra sociedade, né De uma forma ou de outra Por um problema ou outro Cada um tem sua particularidade por estar aqui Mas acho que nós, como sociedade Se nós começarmos a olhar as pessoas Que elas têm que se integrar na sociedade E precisam da nossa ajuda É muito melhor do que ficar rechaçando e expurgando as pessoas Dizendo que são criminais Que precisam ir pra cadeia Na verdade, eles precisam da nossa ajuda Então, quem quer ajuda Fazendo Esperança Ela é uma entidade que atende quem quer E quem tá aqui fica pro que quer Então, o projeto é muito bonito É muito bacana E nós, como cidadão, né Eu acho que é nosso dever A gente tem muito orgulho, hein Então, nossos filhos estão aí Estamos ajudando Pra poder ensinar Nós precisamos de um Pará melhor De uma Pará ao Péu melhor E um Pará melhor E um Brasil melhor, né Então, nós começamos no dever de casa, né Aqui, todo mundo é voluntário Cada um tem sua atividade durante a semana Mas contribui, ajuda com a Igreja Católica Especialmente com o projeto Fazenda da Esperança Aqui, coordenando a Fabiana De Estefane Freitas É comerciante para o Pebas E tá aqui, coordenando essa equipe Quantas pessoas estão contribuindo aqui hoje Com esse trabalho? 28 pessoas O que representa pra senhora Ajudar aqui esse projeto Esperança? Nossa, pra mim é uma satisfação muito grande Eu tô no projeto já há seis anos Faço parte da coordenação também Junto com os outros colegas E é um projeto que a gente pegou muito amor, né Só quem conhece o carisma da Fazenda Esperança É que vai entender bem E todos estão convidados pra ser família da Esperança Com a gente também Aqui a turma chegou cedo Vai ajudar a servir o almoço E só vai embora Depois todo mundo foi embora Porque vai deixar tudo organizado de novo, né Quando todo mundo estiver bem cheinho É assim Depois que organizar Chega cedo Durante a semana também Nós tivemos um trabalho árduo por aqui, né Pra poder estar recebendo as pessoas E o almoço tá uma delícia Pode ter certeza E o almoço da Fazenda Esperança É diferenciado Tá certo E aí, pessoal? É bom participar desse projeto? Ah, com certeza Bom trabalho pra vocês Obrigada E por volta das 10 horas da manhã Teve início a Santa Missa Celebrada pelo Padre Hudson Rodrigues Com a participação do Padre James Reunidos em nome do Pai Reunidos em nome do Espírito Santo Amém Mais forte por Deus Reunidos em nome do Pai Reunidos em nome do Filho Reunidos em nome do Espírito Santo Amém E as tristeza A tristeza A glória deixei A alegria A alegria Que Deus me encontrei Cristo vive Cristo vive Está aqui Em meu coração A graça E a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Lembra do Leandro? Olha ele aí Bem atento durante a missa A exemplo dos demais Acolhidos Pelo projeto Da Fazenda da Esperança Ao final da celebração Os coordenadores Da Fazenda da Esperança Falaram Sobre a importância Do projeto na região Irmãos Eu não quero me sentir melhor Que ninguém Mas No dia de muita chuva Falei pra minha esposa Vanessa Vou lá na praça agora E o Manel Tá dormindo lá de baixo Lá da ponte E eu vou Lá agora Quem que tá lá de baixo Sai de casa Fui lá na praça Tava o Manel Ele e a cachorra dele Quase que a cachorra dele Ainda me morde Mas consegui Tirar ele lá de baixo E levar ele Puxar a farise E aquilo ali Que motiva a força Porque eu não vim sozinho Deus veio comigo Foi Deus que me acordou Foi Deus que me chamou Ele tava comigo E como ele tá com nós Todos os dias Que nós trilhamos Da nossa casa Aqui na Fazenda Não só eu Mas qualquer um voluntário Que vem aqui na Fazenda Ouvi de uma voluntária Ali na casa Ela falou pra mim Eu nunca vi um lugar Que demonstra tanto A presença de Deus Eu fiz uma pergunta pra ela Se eu já conhecia A Fazenda da Esperança Ela falou não A primeira vez Aquilo ali me confirma Que Deus está presente Em nosso meio E Deus é muito criativo Porque ele escolheu Esse lugar Antes mesmo de existir Já estava no coração De Deus Mas uma criança Quando ela tem um ano Ela precisa de muitos Cuidados ainda Não é? Nem aprendeu a caminhar direito Então vocês Vocês Têm a responsabilidade Com toda a comunidade Com a diretoria Com o diretor espiritual Com o bispo De cuidar Da Fazenda da Esperança Hoje existem 146 fazendas Da Esperança Em 22 países Em todas as capitais Do Brasil Nas principais cidades E no Distrito Federal Acolhendo 4 mil pessoas Inclusive aqui em Paropebas Beneficiando 20 pessoas E o momento mais importante Desta missa De um ano Aqui na Fazenda da Esperança Em Paropebas Foi quando Três acolhidos Deram seus depoimentos Então é uma emoção Muito grande pra mim Poder ver A minha mãe Que queria se matar lá atrás E que hoje Quer viver cada vez mais Pra me ver bem Que a felicidade dela É me ver feliz E eu agradeço muito A Fazenda A palavra que eu tenho Pra Fazenda É gratidão Porque aqui ela me deu Esse Deus Aqui ela me renovou Eu me chamo Marcos Tenho 42 anos Sou de São Luís do Maranhão E como a maioria Dos meus irmãos Eu também tive Uma vida Meio atribulada Meio na escuridão Muitos 12 anos De drogadições 12 anos De drogadições Morando na rua Sendo humilhado Não sendo tratado Mais como uma pessoa Como um ser humano Sendo tratado Até pior do que um lixo Mas Isso pra mim Desde a partir do momento Que eu entrei Na Fazenda da Esperança Quando eu conversei Com o padre Hudson Isso pra mim É uma página De um livro Que eu virei Pra mim essa página Eu esqueci já dela Tem as suas marcas Mas eu esqueci Quero falar Tenho 32 anos Nasci em Parauapebas Eu tinha uma vida normal Um emprego normal Como qualquer um cidadão Mas com 21 anos Eu conheci o crack O álcool Me aprofundei Fui me aprofundando Já não ia mais no trabalho Trabalhei muito tempo Na prefeitura municipal De Parauapebas E chegou um ponto Dos meus superiores Ver que Eu não Não estava mais Dando conta do recado Fui desonerado Do meu cargo Na prefeitura municipal De Parauapebas Devido do crack E o álcool Eu relembro Que já não Eu não convivia mais Me sentia bem Com viver com a minha família Eu mesmo Saí de casa Sem furtar Desde a própria casa Pra poder pagar E bancar o álcool O álcool e o crack Né Daí Eu fui Dormir na rua Dormir sim Naquele mesmo redondo Da praça Uma racha mais grande Qual o que é Colocou Eu também dormi Passei um tempo Também com o anelzinho Antes de Recolher o anelzinho Pra Tucumão Pra Fazenda Esperança De Tucumão Né E eu fiquei nas ruas Mas houve Umas e outras Oportunidades Pra me ingressar Na Fazenda Esperança Adalva até foi uma Ele foi uma Que sempre Me chamou Mas eu não quis Aquela época Né Eu confesso que hoje Há dez meses atrás Eu tava na rua Quando chegou o Leandro Não sei se ele tá Pelaí O Leandro Ele voltou da sua moto E perguntou pra mim Se eu queria uma oportunidade De mudança Na minha vida Eu lembro que naquele dia Pela tarde Eu tava com uma meota Meia garrafa de cachaça E ele perguntou pra mim Se eu tinha coragem De derramar E eu falei que Não tinha coragem De derramar aquela cachaça Que eu ia beber E sim ele perguntando Se eu queria Ingressar na Fazenda Esperança Eu falei Eu vou fazer um teste Ele me propôs A fazer os exames Todos da Fazenda Esperança Teve um que eu Não foi pelo SUS Foi particular Teve uma demora Grande Mas hoje eu tô aqui Eu confesso Que eu dormia no papelão Gente Dormia na praça Eu ia pedir Às vezes eu entrava Na igreja católica Bevo drogado Sabe Ali Atrumentando também A missa Ali Mas eu creio Algo me chamava Em todos os momentos De dificuldade De adicção De cachaça Eu tinha que ir ali Ali eu creio Que era Deus Espírito Santo Me chamando pra alguém Alguém pra me dar força Pra eu poder sair Daquela vida De lamaçal Daquela vida De coxo Igual um coxo Fica no pasto Que bota gato Com sal Né E hoje eu Agradeço Primeiramente a Deus O Leandro A Fazenda Esperança De ter dado Essa oportunidade De eu ter o primeiro passo E hoje eu tô aqui Gente Tô aqui E pretendo continuar Dar o que eu recebi De graça Prefiro dar de graça Né gente Eu só tenho que agradecer A vocês Que esteve intercedendo Por mim No texto Nas orações Que Deus tem usado Eu agradeço muito A Fazenda Esperança Por ter abrido as portas Pra mim Não só pra mim Como outra Eu agradeço Não só de Parauapebas Como de outros estados Como do Brasil E como afora O que a Fazenda A Esperança Tem feito por nós E vai continuar fazendo sim Com a ajuda De cada um de vocês O Silvio Ricardo Veio de Redesão Onde era o coordenador Da casa Fazenda Esperança Lá em Redesão E agora É o coordenador Aqui em Parauapebas O que representa Esse um ano De trabalho Da casa E como será Seu trabalho Daqui pra frente Representa A continuidade Do trabalho Da Fazenda da Esperança Em outras cidades Em outras comunidades Que é a restauração De vidas Restaurar Jovens Homens e mulheres Da dependência química Trazendo eles Do mundo da escuridão Pra luz Que eles prefiram Jesus Através do tripé Da Fazenda Que é o trabalho A convivência E a espiritualidade Adquirir um estilo De vida novo Ser pessoas Homens e mulheres Novos Livres da dependência química De outras misérias Humanas No ano passado Eu fiz mais uma reportagem Aqui Mostrando o trabalho Da Semprós Que tem de produção rural Com os acolhidos Já produzindo ali Alguma coisa Como é que está Essa produção aí E quando você pretende Chegar realmente A uma autonomia da casa Com relação a produção Verduras Legumes Até mesmo De repente Um leite Um queijo O trabalho é em prol disso Essas parcerias Junto aos órgãos federais Estaduais e municipais Pra que a gente Adquira Essa independência Seja Autossuficiente A Fazenda de Paraupebas Completando um ano Hoje Eu já sinto Que a parceria Entre Companhias Entre governo Prefeituras E principalmente Com os voluntários Quem toca a obra pra frente É o voluntariado De cada um Da pessoa física Daquele comerciante Daquela dona de casa Que as vezes tem pouco pra dar Mas tem o melhor O maior Que é o amor Então essas parcerias Vêm de encontro A necessidade da fazenda E a gente está trabalhando Em prol disso Poucos dias aqui em Paraupebas Mas já temos Participado dos projetos A gente está com o aviário Em término Que é uma parceria com a Vale A gente está junto A UFRA É uma faculdade Com um projeto De implantação De criação de peixe Na psicultura Temos vários projetos Em andamento E junto ao comércio Parceiros Junto às paróquias Junto ao voluntariado Essa ajuda Técnica e humana É sempre bem vinda Entrar em contato Com o escritório Para que o escritório Encaminhe Até a fazenda Para que a gente possa Estar vendo a melhor forma De estar implantando Esses projetos Implantando esse voluntariado Para que todos Façam parte E ajude Participem Na obra de Deus Agora após a missa Muito bonita Celebrada pelo Padre Hudson A gente conversa com ele Padre É uma missa muito bonita Depoimentos emocionantes Com a avaliação Que o senhor faz Desse um ano De fazenda da esperança Hoje O nosso coração Está muito feliz Estamos muito emocionados Por todo esse projeto Por ter dado certo Por tantas pessoas Terem acreditado E hoje Terem essa realidade Aqui em Faroapebas Eu tenho falado Que tem vindo Muito forte No meu coração Esses dias A experiência Que a gente vai tendo Durante toda a nossa caminhada De pessoas Que antes Buscavam ajuda Nossa E nós não tínhamos Um espaço Eu vi muitos amigos Mesmo Particulares Que teve a oportunidade Algumas tiveram Essa oportunidade Outros tantos não De irem Buscar uma ajuda Por exemplo Fora do nosso estado Em Belo Horizonte Em Goiânia Enfim Aquelas pessoas Que tiveram Essa oportunidade E hoje nós temos Esse espaço Aqui em Faroapebas Então para mim É um sinal De alegria mesmo Uma grande conquista Para toda a nossa região E está oferecendo Um auxílio Para aqueles Que querem Um tratamento Que querem ser ajudados Para se livrar Dos vícios Das drogas Padre Eu gravei Alguns depoimentos E conheço O caso Do Leandro Que chegava Até a perturbar Involuntariamente A mista Lá na São Sebastião Entendeu O padre Até brincava Com ele lá Mas enfim É um caso Mais recente Que está Referindo aqui Ao nosso caso Ao nosso município O caso Do Leandro É um caso Muito emocionante Recuperado Eu tive muitas experiências Com o Leandro De ser incomodado Por ele Hoje no testemunho Dele ele falava Que não sabe O que atraia Ele à igreja E depois Ele foi perceber Que era de fato Alguma coisa Que chamava ele ali Que sempre Quando ele estava Sobre o efeito Ele ia ali Naquele espaço Na São Sebastião Cidade Nova Incomodava bastante Lembro uma vez Que não era eu Que estava celebrando Mas um outro padre E ele estava ali Incomodando Eu peguei ele Coloquei no meu carro E de repente Ele surtou Pensando que eu ia Levar para outro lugar Eu queria Tirar ele daquele ambiente Para não atrapalhar a missa E ele pulou Do carro andando E eu fiquei muito preocupado De ele se machucar Naquela época E parei o carro Pensando que eu ia Fazer alguma coisa Com ele E ele pulou Do carro andando Aquilo lá Para mim foi Uma experiência Muito triste Muito Angustiante Se ele se machucasse E agora Ver ele sendo acolhido Já com 10 meses Conosco Então é um sinal mesmo Que a gente pode acreditar Nas pessoas Principalmente acreditar Que a pessoa pode Se recuperar E eu rezo por ele Para que ele Continue firme Na sua caminhada A parceria entre O projeto Fazenda da Esperança E a Secretaria de Produção Rural de Paropebas É muito importante Para que os acolhidos Possam trabalhar no campo Com assistência técnica Aqui ao meu lado Está o secretário de Produção Rural de Paropebas É o senhor Cardoso Secretário Essa parceria Estou vindo aqui agora Também com o apoio Da UFRA Com a Universidade Federal Rural da Amazônia Está só crescendo E é fundamental Para atender Esses acolhidos Essa parceria É muito importante Que a Prefeitura Está dando A gente está Em parceria Não só com a Prefeitura Mas com a Universidade Estamos ajudando A Fazenda Esperança Estamos ajudando As pessoas que precisam São os acolhidos Então o prefeito Tem muita preocupação De ajudar todo mundo E a Secretaria Está aqui Trazendo tecnologia Para a Esperança Na Fazenda Esperança Tem assistência técnica Não só na parte do peixe Mas da agricultura Plantação de milho Na parte da agricultura Em geral A gente está aqui Tem um técnico especializado Aqui trabalhando Direto Com esse sistema O que é esse sistema O sistema é um sistema Da Embrapa Que a Universidade Trouxe para o nosso município E a Prefeitura Apoiou Estamos aqui É um trabalho De subsistência Que para as pessoas Cuidarem do seu peixe Produzir seu alimento Levar para sua mesa E eles mesmos Se alimentarem Com esse produto Que é um produto De qualidade Que é a carne do peixe Do pescado Então em breve Com o peixe E com a parte ali Da agricultura A casa vai acabar Aí se tornando Autossustentável A gente espera Que se torne Autossustentável Mas quando precisar Da Secretaria Da Prefeitura A gente está aqui De pronto para atender A todos Quando precisar Da gente E a Fazenda Esperança É como dizem É uma criança É um ano De vida É um ano De existência Do nosso município E ela precisa De apoio Vai precisar De apoio Ainda da gente Estamos aqui Para ajudar Agora eu converso Com o professor Leonardo Pereira Da UFRA Professor Como é que funciona Essa parceria UFRA Sempró Embrapa Para atender Aqui o projeto Da Fazenda da Esperança Bom dia a todos A parceria Ela nasceu Com uma parceria Primeiramente com a Embrapa Construindo a nossa Primeira unidade Demonstrativa Do Sisteminha Da Embrapa Que a gente chama Sisteminha Embrapa UFRA Em Parauapebas No campus Da UFRA Depois que a gente Fez o lançamento 9 de setembro De 2019 Fomos convidados A conhecer a Fazenda Da Esperança Junto com a Sempró E aí construiu-se Uma nova parceria Fora Do campo Da UFRA Aqui para ajudar A Fazenda da Esperança Esse projeto Ele só está começando São vários módulos De produção Dentro do modelo De Sisteminha da Embrapa O primeiro módulo De produção Que é o conhecido Coração do Sisteminha É a produção de peixe Então hoje a gente Já tem aqui Com 15 dias Alevinos povoados Que daqui Mais ou menos Dois meses e meio Já vão ser alimentos Para todos os internos Da Fazenda Esperança Esperando contribuir Mais ainda É um tanque De recirculação Que a gente não troca A água É um sistema Fechado de produção Esse sistema Artesanal Você consegue fazer O tratamento Da água Mantendo a qualidade De água Para o peixe Crescer naturalmente E os resíduos São reutilizados Para a produção De hortaliças Como a gente vê Ao fundo Então além Desse segundo módulo Da hortaliça A gente também Vai introduzir Outros módulos Na verdade São quase 11 módulos Do sisteminha Da Embrapa Sendo assim O último módulo Seria até mesmo Utilizar os estercos Para a gente Produzir o biogás Mas inicialmente A gente tem Já inaugurado Hoje Comemorando um ano Com muita felicidade Aqui na fazenda O tanque De peixe Para a alimentação Dos nossos colegas Irmãos Estão aqui Prestigiando aqui Esse aniversário De um ano Do projeto Fazenda da Esperança O vereador Elias Ferreira Que conhece bem Aqui esse projeto De peixes Vereador Um ano De projeto Esperança A Sempro Dando apoio Aqui Com o projeto De piscicultura Agricultura Como é que o senhor vê isso aí? Bom dia Lima Bom dia RedeTV Quero primeiro te parabenizar Por sempre estar dando cobertura A tudo que envolve Nossa produção rural Estou muito feliz Em participar hoje Participar dessa comemoração De um ano De Fazenda Esperança Na nossa região Sabemos que esse trabalho É muito importante Sabemos da dificuldade Que eles têm E quero parabenizar Os organizadores Os idealizadores Desse projeto Por estar realizando Ajudando as pessoas A transformarem vida Quero parabenizar também O prefeito Daci Por essa parceria Através da Sempro Junto com a UFRA Desse projeto Piscicultura Para atender A fazer esperança Eu acho que é um projeto De peixe Onde eles vão chegar Com o peixe De um certo tamanho E daí vão ser servidos No almoço Tipo o prato Que está sendo servido lá Isso é muito importante Lima Esse trabalho social Em nossa região Ele tem se identificado Tem sido Objeto de emendas Pela Câmara Municipal De Paropeba Pelos vereadores E como eu te falei É gratificante Esse trabalho Parabéns 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 Por toda essa parceria E no primeiro aniversário Da Fazenda da Esperança E Parooopebas Não podia faltar Não podia faltar Bolo para os convidados E muito churrasco Parabéns 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 O projeto Fazenda da Esperança em Paraupebas e em vários municípios do Brasil. A seguir, boda de viola aqui no nosso programa. Aguarde. E Paraupebas abençoado, chegou mais uma época boa. É a PLR da Vale. Para você que for comprar materiais de construção, principalmente acabamentos, nós aqui do Ipermacro garantimos o melhor em preço e qualidade. Invista seu dinheiro em seu conforto e da família. Vem pra lá. Macro, a marca que fica. O IOP, Instituto de Olhos de Paraupebas, possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Dr. Hipólito Reis, Dr. Miguel Reis e Dr. Camila Xavier. O IOP oferece os seguintes tratamentos. Cirurgias a laser para correção visual, catarata, glaucoma e de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D, 585, no bairro Cidade Nova. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria, confiança e qualidade. No comercial aqui, você encontra rações em geral, gêneros alimentícios, bebidas e secos e molhados em geral. E muito mais! Além de um ótimo atendimento, venha tomar um café com a gente e fazer suas compras com quem entende do assunto. Barato é só no comercial aqui. Entre em contato conosco pelos telefones 94 9 8100 0246 e 94 9 9169 9679. Comercial aqui, a sua loja das rações. Na Avenida Faruque Salmen, número 159, em frente às lojas americanas, em Parauapebas. A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país. O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados, PRODECER. A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, a Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Baranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia, na Bahia, e temos cinco laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Vende-se bela e aconchegante chácara de seis alqueires e meio, a sete quilômetros da Palmares 2 e a trinta quilômetros de Parauapebas Pará, próximo à Ponte do Limão. Local com um amplo pomar, incluindo laranja e limão e vinte pés de coco. Uma casa de madeira com varanda na sede com três quartos e água encanada por gravidade. Três represas, duas nascentes de água, barracão na beira do rio Parauapebas, área com pasto suficiente para criar quarenta reses. Curral com duas remangas e embarcador. Mais informações? Lima Rodrigues, noventa e quatro, nove, nove dois, vinte e dois, setenta e um quarenta. Ou Sr. Henrique, nove, oito um, trinta e cinco, trinta e dois, trinta e oito. Internet Banda Larga é com a Flecha Net, serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone noventa e quatro, nove, oitenta e um, dezesseis, setenta e quatro, setenta e um. Ou trinta e três, quarenta e seis, treze, trinta e três. Colégio Conexão, sua melhor escolha em educação. Mais do que formação, realização de sonhos, projetos e objetivo. Material didático da Rede Pitágoras, ensino de qualidade, profissionais especializados. Matrículas abertas, ensino infantil, fundamental e ensino médio. Colégio Conexão, sua melhor escolha em educação. Rua B311, Cidade Nova. Fones 3346-1584 e 99151-8152.